Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Abelha Rainha da campanha 1 de 2024 que é válida aí nos meses de janeiro, fevereiro e março. São mais de 250 produtos em oferta aí nesse mega desconto. Vamos ficar então por dentro de tudo. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só a pomada para cólicas menstruais. Você paga aí R$19,99. Tá promocionada aí, tá? Efeito aquecimento é alívio das dores causadas pela cólica durante o período menstrual, tá? É um lançamento. Tchau, pelanca. Olha só. Temos aqui também. Está cansada daquela gordurinha no braço e não sabe como perdê-la. Olha só. Temos aqui o creme firmador. Você paga R$20,99. E dá tchau aí para as pelancas, tá? É firmador e redutor. Lançamento também. Tem também aqui esse lançamento. Olha só. Resgata a luminosidade natural aí da sua pele. Temos aí a máscara facial. Vitamina C por R$17,99. Já aqui temos óleo de tratamento 6 em 1 por R$10,99. 50% é de desconto. Acelera aí a cicatrização, tá? Previne infecções. Óleo de tratamento é 6 em 1. Aqui temos esmaltes. Olha só. Vou dar um zoom aqui para você verificar todas as cores e códigos, tá? Você já vai anotando e qualquer coisa é só pausar o vídeo. Olha só. Levando 3 unidades ou mais, você paga R$7,49 cada. Levando somente 2, você paga R$9,99 cada. Levando 1, sai por R$11,99. E o melhor, você combina aí as cores do seu jeito. Tem aqui mega descontos também nos desodorantes. Olha só. Rolon por R$9,99 cada. E o aerosol, olha só. O squeeze tá por R$10,79. Aqui temos, olha só, em creme. Levando 2 ou mais, sai por R$7,79 cada. Levando 1 só, R$9,99. Temos aqui promoção no fluido por R$13,99. E o creme para a área dos olhos, pés de galinha por R$8,99. Aqui temos o protetor solar por R$45,99. Fator 70. Olha só. E você escolhe aí a cor, tá? E tem um balme labial, levando 1. Sai por R$17,99. 2 ou mais por R$13,49. Aproveita aí os megas descontos, tá? Potencializa aí a sua rotina de cuidados. Creme para as mãos. Olha só. Por R$14,99. O serum tá por R$21,99. Já aqui, ao lado, temos a máscara facial por R$11,99. Rosa mosqueta. Para uma pele bonita e sem manchas. Aqui, alta tecnologia para clarear a pele. Creme para o rosto. Clareador. Por R$23,99. Temos aqui sabonete líquido. Olha só, levando 3 ou mais. Sai por R$12,99. E extrato de barbatimão, tá? Limpeza e conforto é para a região íntima. Temos aí o desodorante por R$9,99. O sabonete íntimo por R$11,99. Temos aqui também o creme para afinar os pés por R$16,99. Olha só, 43% de desconto. Aqui o corpore. Com novo visual. Olha só, o creme hidratante por R$25,99. Previne assaduras. Creme anti-atrito. Aí temos aqui o creme firmador. Camuflagem para as pernas por R$24,69. Temos aqui também, olha só. Levando 2 ou mais. Sai por R$19,99. Volumax, creme para aumento dos seios e bumbum. Eleve e aumenta aí os seios e bumbum, tá? Temos aqui novo visual. Também, olha só na linha corpore. Creme clareador. Para joelhos e cotovelos por R$12,99. E para as pernas por R$19,59. Temos aqui a loção drenante por R$29,99. Olha só, antichaço. Dê adeus ao desconforto, tá? Aqui temos promoção também. No gel lipo redutor por R$27,99. Kit econômico. Olha só, você leva aí o kit. Compra nos dois produtos. Sai por R$14,99 cada, tá? Tem um código aí do kit. Aqui temos o serum. Dê varo a gordura por R$27,99. Creme termo redutor por R$24,99. Seque aí a barriga. Experimente o poder da cafeína e planta carnívora. E sinta aí os resultados, tá? Tratamento para pele do diabético. Olha só. Por R$26,99. E temos aqui o creme facial antirrugas por R$11,99. Temos aqui promoção também. Olha só, nesse kit pele detox. Você leva aí os dois produtos e paga R$13,99 cada. Aqui temos o creme nutritivo por R$9,99. E aqui o creme contra pano branco por R$11,99. Já aproveita para deixar aí o comentário do que você achou desses lançamentos, das novas embalagens da linha corpórea. Eu quero saber. Olha só o serum por R$21,99. Rejuvenescedor íntimo feminino. Já que o sabonete íntimo, neutro, bloqueador de odouro está por R$19,99. Aqui tem promoção também. Olha só, nesse kit econômico. Levando aí os dois itens. Você paga R$12,99 cada. E tem sabonete íntimo por R$11,99. Com duas opções aí de escolha, tá? Você escolhe a sua fragrância favorita. Aqui temos o sabonete íntimo por R$19,99 de 200ml. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui o creme esfoliante, antifoliculite por R$20,99. E tem o creme depilatório por R$21,99. Já aqui sabonete íntimo, alívio da coceira por R$14,99. E creme clareador por R$13,99. Clareador aí para axilas e virilha. É um clareamento aí gradual. Cuidado diário aí para todas as idades. Temos aí o creme facial preventiva arrugas por R$15,99. E aqui temos o sabonete esfoliante por R$18,99. E o creme para a área dos olhos por R$11,99. Olha só. Para uma pele revitalizada e linda. Rosa Tive. Olha só. Aqui não tem promoção. Aqui qualquer produto desta página por R$14,99 cada. Tem leite micelar. Olha só. Rosa mosqueta e o óleo de rosa mosqueta. Aqui temos promoção também. Olha só. Sabonete massageador por R$15,99. De alecrim lavanda. E o sabonete líquido está por R$21,99. De 300 ml. Temos aqui também. Olha só. Sabonete massageador por R$15,99. Você escolhe aí o seu. A sua fragrância favorita. Pelo mesmo preço. Aqui o hidratante. Jasmine por R$29,99. Todo cuidado. Aí nova embalagem. Nova fórmula. Temos aqui a caixa com sabonete. Com três unidades. Você paga aí. Levando duas unidades ou mais. Duas caixas ou mais. Você paga R$19,99 em cada. É até 50% de desconto. A partir da segunda unidade. Aqui qualquer produto desta página por R$31,99. Tem um hidratante corporal aí. De 400 ml. Você escolhe a sua fragrância favorita. Temos aqui abacate bambu. A máscara por R$14,99. O óleo também promocionado. Pelo mesmo preço. E aqui temos shampoo. Olha só. E condicionador. Por R$15,99 cada. Limpa. E hidrata. Aqui temos o ativador do crescimento. Máscara por R$14,99. O shampoo por R$17,99. Aqui shampoo e condicionador por R$17,99 cada. E babose e mandioca. Olha só. Aqui 15 ervas. Temos aí o shampoo por R$15,99. E o óleo por R$13,99. Aqui sálvia por R$17,99. Anticaspa. Temos aqui canela e camomila. Máscara por R$14,99. Aí temos aqui, olha só. Qualquer produto por R$14,99. Tem máscara, capilar, shampoo, condicionador e óleo. De manga e cupuaçu. Aqui tem a linha Intensive. Creme para pentear por R$18,99. Aí aqui temos shampoo e condicionador promocionado. Shampoo por R$19,99. E o condicionador por R$21,99. Crespos poderosos. Olha só. Nova linha. Aqui liso de salão. Progressiva no chuveiro. Temos a escova por R$21,99. E a máscara por R$35,99. Temos aqui promoção no levinho e no tônico por R$17,99 cada. Acelera aí o crescimento. Aqui temos promoção. Definição dos cachos. Olha só. Shampoo por R$19,99. O condicionador também. Já o spray está por R$27,89. Aqui temos promoção. Olha só. Máscara capilar por R$34,99. E o óleo nutritivo por R$29,99. Aqui creme multifuncional por R$23,99. Pomada por R$14,99. E o spray por R$23,99. Já aqui temos shampoo super silver. Olha só. Desamarelador por R$23,99. E a máscara por R$29,99. E a máscara por R$29,99. Tem aí o preenchedor capilar por R$22,99. Você escolhe aí a cor, tá? O tom aí do cabelo. Aqui disfarce para cabelos brancos. Tem na cor castanho e preto por R$12,99 cada. Aqui temos mais promoção, mais desconto. Olha só. O kit econômico leva nos dois itens. Você pega R$26,99 cada. Economizei R$36,00. A máscara, cronograma capilar. Você pega R$34,99. Tem um kit aí queratina por R$29,99 o kit. São quatro itens aí. Um preço, tá? É quatro em um. Aqui o esfoliante capilar por R$19,99. Aí aqui, olha só. Lançamento. Apaixone-se. Uma fragrância romântica. Tem aí as notas. Olha só da fragrância, tá? E você paga R$45,99 no In Love Del Pafan Feminino. De 50 ml. Aqui temos promoção também de Marcelle Fantasy. Olha só. Por R$89,99. Já o creme hidratante tá por R$23,99. Temos aqui um irresistível por R$89,99. Elegância que te distingue. Aqui tem mais promoções. Olha só. No Florale por R$89,99. O sabonete tá por R$24,99. Vai duas unidades. Já aqui, o Florale Mistério tá por R$89,99. Aqui mais fragrâncias em promoção. Olha só. Temos aí, olha só. Temos aí, olha só. A Flore por R$47,99 cada. Black Vênus por R$99,99. Última vez aí no catálogo, né? Tem Madeira do Oriente por R$34,99. A feminina aí, Femme. E a Luxo, o Oman, por R$49,99. Pra todos os gostos, né? Tem perfume. Olha só. Temos aqui. Volúpia por R$69,99. 22% de desconto. Rubi Intense por R$79,99. Intensidade aí em todos os momentos. Masculinos, olha só. Temos aí o lendário por R$89,99. E aqui, olha só. O lendário Gold por R$79,99. Já o lendário Aqua também está promocionado por R$79,99. Elegância na medida certa. Temos aqui Madeira do Oriente. Olha só. Gold ou o Oman, né? Por R$32,99 cada. Aqui é Absoluto por R$34,99. E aqui Luxo Man por R$49,99. Todo o poder aí da atração ao seu alcance. Temos aqui o Black, o Omo por R$76,99. E o Rolon está por R$11,99. Aqui temos Sabonete Narciso por R$29,99. Del Parfum por R$89,99. E você tem aí também a opção do Narciso Strong, tá? Olha só. Elegância e autenticidade. Temos aqui o lançamento, olha só. Sinta a fragrância da natureza. Tem aí as notas. Voo Livre Impacto por R$38,99. De 200ml, aí o Body Splash. Temos aqui Brisa Suave. Olha só. Por R$39,99 cada. Você escolhe sua fragrância favorita. E temos aqui a de Verbena e Água de Coco por R$25,99. Olha só. Tem as notas também, tá? Levese Frescor em notas florais. É o lançamento. Já aqui temos o Revitalize. O kit econômico. Aí por R$24,99 cada item, né? Levando o kit econômico. Aí aqui ao lado temos o creme rejuvenescedor por R$24,99. Sabonete facial por R$17,99. Olha só. Cúrcuma. Para estar sempre hidratada e revitalizada. Aqui o tônico clareador. Olha só. Com ácido glicólico. Você paga R$29,99. 30% de economia, tá? O cuidado aí que sua pele precisa. Temos aqui também, olha só. Mais promoção. Mais preço baixo. É a loção para clarear e suavizar olheiras por R$14,99. Já aqui temos o peeling de cristal por R$19,99. E creme clareador diurno por R$35,99. Olha só. Com fator 70. Aqui temos mais promoção, mais preço baixo. A loção clareadora por R$27,99. E aqui ao lado temos o creme facial rejuvenescedor 70 anos por R$17,99. E aqui temos o veneno de cobra. Olha só. O creme facial por R$69,99. E o serum tá por R$55,99. Promove aí efeito lifting. Elixir aí da juventude. Aqui linha completa. Acneio. Olha só. Temos o gel secativo por R$14,99. E aqui qualquer produto dessa página por R$19,99. Temos o leite de enxofre e o esfoliante facial. Olha só. Potencializa aí os resultados. Aqui seu rosto livre de impurezas, acne e antioleosidade. Saboneta em barra. Leva no 3 unidades ou mais. Essa é por R$9,99 cada. Já o creme de limpeza tá por R$14,99. O creme é 5 em 1. Temos a loção clareadora por R$13,99. E aqui o sabonete líquido por R$19,99. Aqui os cravos não tem vez. Aqui cuidados que promovem pele, olha só. De pepino. Temos aí a loção por R$19,79. Creme de pepino por R$13,99. Já aqui a máscara tá por R$14,99. Tem mais promoção, mais preço baixo aqui. No serum preenchedor efeito Botox por R$38,99. E aqui o serum preenchedor de rugas por R$59,99. Aqui temos sabonete líquido por R$16,99. E o creme 60 a mais por R$32,99. Aqui para bolsas e olheiras, olha só. Redutor de rugas por R$34,99. Efeito Cinderela. Nosso foco aqui é preço baixo. Sabonete facial em gel por R$25,99. Olha só. Aqui temos protetor solar. Olha só. Parafina broseadora por R$26,99. E aqui o kit econômico sai por R$69,99. Aí na compra dos dois itens. E leve grátis, né? Olha só. Você compra aí o item, né? Que ele tá R$69,99. Protetor solar. E você leva grátis aí o protetor solar labial, tá? Aqui temos promoção. Baba de caracol por R$34,99. Creme, clareador. Aí aqui também tem mais desconto. De adeus às rugas. Com o cero rejuvenescedor por R$45,99. Aqui tem promoção. Olha só. Shampoo anti-queda por R$21,99. E temos aqui spray por R$31,99. Shampoo sólido por R$10,99. E o escurecedor de cabelos por R$21,99. Secret Sex. Olha só. Desfrute seu momento de intimidade. O lubrificante íntimo tá por R$12,99. Já aqui temos o sabonete líquido por R$14,99. Óleo de massagem por R$15,99. E o spray tá por R$16,99. Olha só. Última vez no catálogo aí. Alguns itens, tá? Aqui tem promoção também. Na pomada Ice ou na pomada Hot. Por R$9,99 cada. Suplementos. Olha só. Temos aí por R$39,99. E aqui temos o creme 4 em 1 por R$19,99. Gel para pernas por R$17,99. Canela de velho. Talcos perfumados. Olha só o meu cheirinho. Maceias do algodão. Ou campos de lavanda por R$23,99 cada. Temos aqui também um talco pétalas de rosas por R$14,99. Temos aqui um talco pétalas de rosas por R$24,99. Shampoo por R$24,99. Shampoo 2 em 1. Doce Infância. Olha só. Spray e modelador por R$25,99. Creme de pentear por R$15,99. Já que o shampoo e condicionador Tutti Frutti por R$19,99 cada. E tem um hidratante corporal e facial por R$27,99. Arruda e citronela. Olha só. Temos aí o spray capilar por R$14,99. E aqui você comprando aí o kit econômico. Compra os dois itens, né? E leva aí o pente fino grátis, tá? Você paga R$14,99 cada. Aqui o sossego na alma por R$32,99. Água perfumada por R$34,99. Sabonete líquido por R$19,99. Aqui temos o aromatizador de carros por R$19,99. Aqui o bloqueador de maus odores para ambientes com ação repelente por R$19,99. Aqui de maquiagem. Temos aí a base por R$39,99. Delineador por R$19,99. E paleta de sombras por R$32,99 cada. Você escolhe aí as suas cores favoritas, tá? Aqui temos blush por R$20,99 cada. Iluminador tá por R$27,99. Aqui temos o pó facial solto por R$23,99 cada. Você escolhe aí o seu tom, tá? Demaquilante bifásico por R$17,99. Batom absoluto por R$19,99 cada. Você escolhe aí a sua cor favorita. Gel preenchedor por R$21,99 de sobrancelhas. E aqui o batom ácido hialurônico por R$14,99. Temos aqui também a base. Matificante por R$19,99. Batom vinil por R$24,99 cada. Cores aí na tela. Aqui temos promoção no batom mágico por R$9,99. E aqui o iluminador líquido tá por R$19,99. O pó compacto também tá pelo mesmo preço, tá? Aqui batom. Olha só o brilho e sabor por R$12,99. E o batom mate aveludado tá por R$13,99 cada. Você escolhe a sua cor favorita. Temos aqui promoção no delineador líquido por R$15,99. A loção iluminadora por R$27,99. Aqui o corretivo facial em bastão por R$14,99. 31% é de desconto. O hidratante labial por R$9,99. E a máscara para cílios por R$19,99. Aqui não tem promoção. Batom gloss por R$19,99. Olha só. Prime por R$29,99. Aqui tem promoção no gel dental branqueador e no pó dental branqueador por R$19,99 cada. E leva no kit econômico os dois itens. Sai por R$11,99 cada. Aqui pó dental por R$9,99. Higienizador de aparelhos ortodônticos por R$11,99. Coloca aí a sua boca em primeiro lugar. Temos aqui também promocionado. Olha só. O gel dental branqueador por R$11,99. O creme dental por R$14,99. Já aqui temos o spray bucal própolis por R$12,99. Aqui temos o spray bucal própolis por R$11,99 cada. E temos aqui os esmaltes. Olha só. Levando três ou mais. Sai por R$7,99 cada. Arrasa aí no look. Lançamento aí as cores. Olha só. Aqui tem mais desconto. Tem mais preço baixo no kit econômico. Levando aí os dois itens. Você pega R$9,99 cada. E aqui temos o removedor de cutículas por R$10,99. Temos o serum de pedra por R$9,99. Verniz e top coat por R$11,99. Cutlex por R$9,99. Removedor de esmaltes por R$27,99. Já aqui tem a base por R$11,99. Óleo de cravo por R$10,99. A base unha de gata por R$9,99. Dermopass. Olha só. Sal relaxante por R$16,99. Temos aqui também o creme para afinar os pés por R$12,99. O gel esfoliante por R$15,99. A máscara detox por R$17,99. Olha só. Textura macia e toque suave. Temos aqui também, olha só. O desodorante spray por R$15,99. E o creme para tratamento aí está por R$17,99. O milagre dos pés, loção para afinar, por R$11,39. Aqui temos esse kit, olha só. Porém, não está promocionado. O removedor de calos está por R$9,99. Aí aqui temos o kit econômico, levando aí os dois itens. Você paga R$16,99 cada e economiza R$11,00. Temos o creme para tratamento aí para os pés, com caixinha do paraíurea por R$17,99. Aqui, creme para tratamento aí do diabético, né? Para os pés do diabético por R$16,79. E temos aí de joanetes por R$11,99. O kit econômico, olha só. Levando aí, você compra por R$19,99 e leva o outro produto por R$1,99 no kit, tá? Leva os dois itens aí. Olha só, vale a pena. Ele está levando os dois, né? Aqui temos o bom médico. Spray extra forte por R$18,99, 45% de desconto. Alívio de dores localizadas, olha só. Temos aí o creme térmico por R$20,99 e a loção térmica por R$15,99. Já aqui tem o gel massageador por R$17,49. Efeito aí de resfriamento. Aqui, bem-estar físico para você em qualquer ocasião. Temos aí o kit econômico, levando os dois itens. Sai por R$18,99 cada. Aqui tem a loção por R$19,99. E o rolon por R$17,99. De arnica e unha de gato. Aqui, gel forte por R$17,99. De 30 ervas. De 12 ervas por R$19,79. E aqui tem, olha só, levando três ou mais sabonetes. Você paga R$9,99 em cada, tá? É o sabonete em barra massageador. Bom médico. Inalou, respirou, aliviou. A pomada Bom Médico, olha só. Está promocionada por R$12,59. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.